Música O abandono de animais é uma realidade. Diariamente, centenas são largados nas grandes cidades e ainda que seja um crime previsto pela lei federal, as pessoas facilmente se desfazem dos seus animais. Existem em Porto Alegre organizações não governamentais, ONGs que recolhem animais abandonados que fugiram ou se perderam. A LINE é presidente fundadora de uma delas, a ONG 101 Viralatas, que tem como lema abrigar, cuidar e, principalmente, encontrar uma família para adoção. O carinho pelos animais em situação de risco motiva a Aline desde pequena e a associação funciona no sítio da família. Fica na rua Sete Irmão 190, no bairro Santa Cecília, em Viamão. A nossa história começou quando eu resgatei a primeira abandonada, a Xuxa. Eu tinha 10 anos de idade. Então, são 25 anos resgatando e cuidando de animais abandonados. Em 2003, final de 2003, mais ou menos, a empresa dos meus pais, ela faliu. E a gente já tinha 80 e poucos animais. E eu trabalhando, conheci uma pessoa, né, eu trabalhava de manicure na época, e conheci uma pessoa que falou do grupo Duas Mão Quatro Patas. Eles vieram aqui, começaram a nos ajudar, conseguiram uma reportagem na Zero Hora, no encarte do patrola, aí deram o nome de 101 Viralatas. Então, desde 2004, é conhecido, né, como 101 Viralatas. E de lá pra cá, a gente, através de muitas dificuldades, né, a gente tem se mantido sem ajuda nenhuma da prefeitura. A gente já chegou a ter 600 animais. O abandono de animais acontece por vários motivos. Como comprar um animal de estimação e não ter onde deixá-lo nas férias. As despesas com a vacina, ração e cuidados profissionais. Ou então, cresceu demais e está muito velho. Algumas pessoas pensam, né, que os animaizinhos são brinquedos, né. Assim como na Páscoa, tem toda a campanha do coelhinho, a gente bate muito, né, não dê um coelhinho, né. Saiba primeiro como é a estrutura pra ter um coelhinho, e assim vai pra todos os animais, né, cães, gatos, né, o que for. A pessoa tem que estar preparada, né, e mostrar pro seu filho, né, principalmente, que não é um brinquedo, né, que morre e compra outro, né, que foge e compra outro. Buscando a conscientização da população em relação à posse responsável, que defende o carinho, o cuidado, a alimentação e o abrigo permanente dos animais que são adotados, a associação mantém uma página na internet. 101 Viralatas. Normalmente as pessoas que querem adotar, elas vêm, visitam o sítio, olham um por um, os que elas se encantarem. Pessoa que é pequeno pra apartamento, tem gente que tem pátio, prefere um casal grande, cada um cinco a sua preferência. A gente tá conseguindo, só nesse ano de 2016, nós doamos cerca de mais de 200 animais, né, tudo doação castradinho, com termo de compromisso, tudo bem direitinho, né. As fêmeas são todas castradas, mas os machos a gente castra só na hora da adoção, por causa da verba, né. O sítio, que neste momento acolhe mais de 400 cães e 60 gatos, começa cedo as suas atividades. Para a manutenção dos canis, a limpeza, a alimentação e os cuidados veterinários, a associação conta com o trabalho de voluntários. Trabalho na ONG 101 Viralatas e aqui eu cuido da manutenção geral do sítio e dos canis. Eu sou voluntária da ONG 101 Viralatas, como é que eu posso dizer... Eu posso dizer assim, eu venho sempre quando eu posso, gosto muito, eu gosto de vir limpar, faço o que eu posso, em casa também tenho muito cachorro, mas é isso, eu gosto de vir aqui, eu faço por prazer, porque eu gosto dos bichinhos, né. Sou auxiliar veterinária do sítio, né, sou funcionária, eu trabalho fazendo as medicações, né, que os veterinários mandam por consultas, receitas, curativos, e o que eu vejo errado, assim, nos animais, os problemas de saúde deles, tudo que eu consegui notar que dê pra ser tratado, que precise de tratamento, é eu que faço, eu encaminho pra médica, e eu faço, como é que eu vou dizer, a manutenção, né, da saúde, eu sou do bem-estar. A maioria dos problemas deles são por estresse, dermatite por lambedura, porque eles ficam muito tempo em canis fechados e pequenos, cães grandes em canis pequenos, por isso que a gente tá fazendo o santuário, pra tentar diminuir esse estresse deles, pra diminuir essas dermatites, que normalmente não tem uma causa definida, é só eles lambem porque eles ficam angustiados dentro dos canis. O santuário nasceu como uma alternativa de melhorar as condições de vida dos animais que ficam muito tempo nos canis fechados. Então a gente tá com a proposta nova, né, agora, 2016, né, o ano da grande mudança da 101 Viralatas, que é o santuário, né, é o meu sonho, duas mãos, quatro patas, o sítio da Regiane, eles têm em Porto Alegre, né, os animais soltos, eu conheço o trabalho deles, maravilhoso. Então a gente agora conseguiu, né, a gente limpou aqui o sítio, gastamos 11 mil reais, né, pra ficar tudo adequado pra eles, pra eles poderem ficar soltos, né, não sei se a gente vai conseguir os 300 e poucos, porque eles ficaram muito tempo na corrente e confinados em canis, mas a gente vai fazer por lote, né, a gente já soltou 20, sabe, todo mundo com muito cuidado. E o santuário é essa proposta dos animais livres, em contato com as pessoas, quem quiser vir acampar aqui, a gente vai disponibilizar uma fogueira, né, um local pra acampar, essa maravilha que é o contato com esses animais. No canil, existe uma ala separada para os cães mais velhos, onde são identificados com o nome, idade e as características particulares que servem para divulgar na internet e aumentar as possibilidades de adoção. Eu ajudo, né, a Aline, a nossa presidente fundadora, a lidar com os funcionários e ajudar na coordenação, na administração, contabilidade, até com os cachorros, até limpar o gelo em pé, ou sou mais um faz-tudo, assim, mas que eu tô aqui pelo bem da ONG, né. Para se manter, a associação precisa muito de ajuda em várias áreas, como a aquisição da ração, na construção de novos canis, na compra dos medicamentos veterinários e na realização da castração. Ela mantém um brechó, onde vende roupas, livros e artigos personalizados. Reduzir o abandono animal é um desafio público e cultural com solução de longo prazo e que necessita do olhar atento de toda a sociedade. Frequentemente, as pessoas compram um animal por impulso, sem pensar que será um compromisso por muitos anos. Os animais de estimação são uma ótima companhia, porém, se esquecem do fato que dão trabalho e causam despesas inesperadas. Eu me dedico de corpo e alma, é o que eu faço da minha vida, é duas horas da manhã, três horas da manhã, tô resgatando animais, né, mesmo correndo risco, tenho certeza que Deus não vai nos desamparar, né. Só que a gente precisa de ajuda, né, todo tipo de ajuda. Eu peço pra prefeitura vir aqui conhecer o nosso trabalho. Nós não somos acumuladores, nós não tínhamos doados mais de 200 animais, né, agora só no ano de 2016. Então a gente tá fazendo um trabalho bacana, a gente precisa de todo tipo de ajuda, desde jornal, potinho, voluntariado pra diversas áreas, até responder online na página, né, pra fazer um brechó, recolher doações, ajudar nos resgates, compartilhar, curtir, é tudo mesmo que a gente precisa, né. Eu peço que quem se identifica com a causa, ama os animais, entre em contato conosco, né. Eu peço que quem se identifica com a causa, né. Eu peço que quem se identifica com a causa, né buitando, né. Legenda Adriana Zanotto